Ok, ok, agora bombando fora do Big Brother Brasil, o Diego tirando o atraso com a Fran aqui fora. Diferente de Júnior e Letícia, Fran e Diego resolveram se conhecer melhor fora do reality show. O paparazzo do TV Fama flagrou os dois juntinhos, jantando em um restaurante japonês. Os dois nem se incomodam com a câmera e continuam comendo. Depois que pagam a conta, eles saem juntinhos e vão para o carro. E sabe onde tudo acabou? Na cama! Diego postou uma foto dos dois com a seguinte frase. Tô no love com Franciele. Essa foi a primeira noite juntos dos dois longe das câmeras. Já que dentro do programa, Fran e Diego fizeram sexo debaixo do edredom. Você foi visto! Assim que saiu da casa, Fran chegou a dizer que não deu para aproveitar tanto quanto queria, porque o moço ficava preocupado com as câmeras e acabava se bloqueando. Não! Diego chegou até a virar piada nas redes sociais por ser rápido na hora H. e ter tido um... Bem, vocês me entenderam. Isso! De apenas três minutos com a morena dentro do confinamento. E a minha casa! Nossa! Nossa! Mas aqui fora parece que a noite foi boa. Será que agora ela aprovou? Sexta a casa foi boa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí